Começa agora o programa de Flávio Dino, o governador que mais cumpriu promessas no Brasil. Rompemos uma cultura de privilégios, autenticamente governamos para todos, todos os municípios têm obra nossa, independentemente da posição política do partido, do prefeito. A gente não fez perseguição, a gente não fez privilégios imorais, ilegais. É um governo que muito fortemente sinalizou a diferença. O que é um governo preso a práticas do passado, a essas práticas do poder pelo poder, do poder para enriquecimento pessoal ou familiar, com o poder popular, um poder social, um poder a serviço autenticamente das pessoas. Um símbolo da mudança no Maranhão foi transformar a casa, onde usavam dinheiro público para festas com lagosta e caviar, na Casa Ninar, que cuida de crianças. De fato, faz juiz ao nome, Casa de Apoio, ela nos apoia. São oito novos hospitais regionais, hospital de ortopedia, do servidor e a Força Estadual de Saúde está chegando onde nenhum governo chegou. Povo que nunca teve chance, que nunca teve voz, que nunca teve oportunidade, sendo olhado pelo governo do Maranhão. Essa é a mudança. Temos a maior tropa policial da história. E São Luís finalmente saiu da lista das 50 cidades mais violentas do mundo. Tá aí, os policiais aí, botou for muito aí, pretende botar mais ainda, né? A violência está caindo e a qualidade da educação é que está subindo. Nossa nota no IDEB já passou estados como o Rio de Janeiro. Nós saímos da metade dos piores e entramos na metade dos melhores. E agora ninguém segura mais. Não segura mesmo, ainda mais com escolas em tempo integral e os Iemas, que oferecem cursos profissionalizantes. O Iema tem uma estrutura que antes eu achava que fosse possível só em algumas escolas particulares. Cheque Minha Casa, escolas dignas, restaurantes populares e água chegando para milhares de famílias. Foi com programas sociais que Lula mudou o Brasil e Flávio está mudando o Maranhão. O candidato do Lula é Flávio Dino à reeleição. O melhor governador que o Maranhão já teve. É muito bom lembrar o tanto que fizemos nos últimos quatro anos, mas ainda temos muito para fazer. É preciso andar para frente, seguir com a mudança que está tirando o Maranhão dos últimos lugares e colocando nos primeiros. Agora o dinheiro público é investido com seriedade, com uma atenção especial para quem mais precisa. Essa é a mudança. É para continuar esse trabalho que quer o seu apoio. Vem com a gente, vem com o Meia 5. Vem com as propostas de Flávio para a mudança seguir em frente. Contratar mais policiais. Casa da Mulher Maranhense. Novos socorrões em São Luís e Imperatriz. Policlínicas em todas as regiões. É o Maranhão no rumo certo. E mais. Vamos chegar a 100 Iemas. 150 escolas em tempo integral. Concluir a ponte central Bequimão. O programa Mais Asfalto vai continuar. Siga a Rede Meia 5. Conheça as propostas e vamos juntos. Vai, vai. A mudança não pode parar. Não pode e nem vai parar. Vai é seguir em frente. A onda Meia 5 que só faz crescer. Nas ruas e nas pesquisas que confirmam. É Flávio Dino no primeiro turno. Primeiro turno. Valeu, valeu, valeu meu povo. O meu voto é Meia 5. É Flávio Dino de novo. Valeu, valeu. Não tem pra mais ninguém. É Meia 5. É Flávio Dino. Esse é bom e é do bem. É Flávio Dino.